Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou super, hiper, mega ansiosa Porque hoje eu vou conhecer macacos, gente O meu sonho sempre foi conhecer macaquinhos Na verdade eu já vi aqueles bem pequenininhos, sabe? Que tem nas árvores, bem pequenininhos É, como é que é o nome? Sagui, aquele bem pequenininho Eu vou tentar deixar uma foto aqui do lado pra vocês Tem um sagui Hoje eu vou conhecer um projeto que cuida dos bugios Gente, eu tô muito ansiosa Esse projeto ele é feito pela FURB Então lá eu vou mostrar melhor pra vocês Um pouquinho de como funciona ele Como é que são os macaquinhos E, Giovana, o que você vai fazer lá? Você vai pegar um macaco, você só vai conhecer Vocês só vão poder descobrir lá Galera, a gente já está indo agora E o seguinte Vou levar, ó, nossa carteirinha de vacinação Essa daqui é a minha, gente Minha mãe fez assim, ó, do Snoop, ó, quando eu nasci A gente tem que levar nossa carteirinha da vacinação Porque a gente tem que comprovar Que a gente tem a vacina contra a febre amarela Porque tanto a gente pode transmitir pros macacos Como eles podem transmitir pra gente Então é muito importante você ter essa vacina Aliás, comenta se tu tem a vacina da febre amarela Vamos lá, né? Comenta aí embaixo se tu tem a vacina da febre amarela E é isso, galera A gente está indo agora Então, ó, aqui depois eles vão ver certinho Se eu tenho todas as vacinas que é necessário Pra poder entrar Então bora lá Porque eu tô muito ansiosa Acabamos de chegar aqui no projeto, gente E eu tô muito ansiosa Então eu vou entrar E quando eu entrar Eu começo a gravar pra vocês Meu Deus Olha, ele tá aqui há 19 anos Nossa Então ele deve ter uns 25, 24 Meu Deus Porque ele já chegou a 12 Aham A maioria tá aqui 17, 18 anos Esses grandes anos Eles são bravos? Não é uma dúvida Ah sim, eles são animais silvestres Então eles têm um instinto E eles são muito territorialistas Então lá naquele recinto lá da frente Que a gente entrou Tem os filhotes Tá vendo que eles são pretos? E esses são vermelhos Por que que eles são vermelhos? Cês sabem? A gente descobriu isso aqui Uma pesquisa feita aqui Por uma das fundadoras Pela fundadora do projeto do Gil É uma mistura de machos Os machos dessa espécie Do Gil ruivo Ele tem nome justamente por causa da cor, né? Os machos são ruivos E as fêmeas, elas são puras O que ele ficou meu chêmea? Ele ficou meu razão Eles comem folhas Na natureza eles são principalmente folívoros 80% da dieta é folha Por isso não precisa dar folha pra eles comerem Tá? Eles comem folha Na área e no cloreto tem um monte de folha Algumas frutas eles também comem Frutas, sementes, setinhos Eles comem também Mas é basicamente Eles são fofinhos Eles têm um vinho Parece da Panalté Tem cinco dedos Mas eles têm a que a gente chama de esquizodactilia O que é esquizodactilia? A gente tem separado aqui, né? Aham Indicador e polegar Eles têm separado aqui também Pra eles poderem grudar bem no tronco, sabe? Então além da separação do indicador Eles têm a separação do cinto O cinto e o terceiro dedo Né, já é aqui? Ó Olha ali Tá vendo que é separadinho? Né? Olha 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 que ele puxa Ai meu Deus Olha 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 Galera, agora eu vou fazer uma pergunta estrela Primeira pergunta que eu queria saber É quantos bugios vocês têm aqui atualmente? Hoje nós estamos com 49 animais 49 filhotes 11 filhotes Que são aqueles lá da frente, né? Lá no adversário que vocês chamam? É a nossa creche E qual o maior motivo deles virem para aqui? A febre amarela Né, todos esses filhotinhos ali Eles são vítimas, a gente chama de órfãos da febre amarela Porque os pais morreram e eles sobreviveram Então eles vieram pra cá muito filhotinho E daí vocês vão buscar ou eles vêm até? A polícia ambiental que traz A gente não tira nenhum animal do mato A gente recebe da polícia ambiental Antes da febre amarela As principais causas eram eletrobução Atropelamento Ataques por cães domésticos Eram as principais causas de mim Então assim Os animais chegarem aqui pra gente E o maior problema que vocês sentem hoje em dia É isso ou alguma outra coisa que também afeta a gente? O maior problema que a gente tem é que a gente tá super lotado A gente não tem nem um recinto vazio pra receber mais animais A febre amarela que é realmente acabando com os animais na natureza E assim, existe alguma coisa que a gente Que não trabalha no projeto pode fazer por vocês? Por exemplo, se a gente chegar aqui com uma doação de comida Vocês aceitam alguma coisa assim? Sim, nós aceitamos doação de frutas, de lei, mel, de fria láctea Que é o que eles comem A gente só não aceita dinheiro Porque a gente não pode aceitar dinheiro Mas doações Bicho de pelúcia Panos, cobertas A gente usa pra eles Todos eles vieram em janeiro do ano passado Junto com esse... Não, aquele lá de cima Esse aqui veio um pouquinho de peso Pronto Pronto Cheio de milho É que nós estamos fazendo batata doce Mas é pra esse, né? É E é porque a gente recebe doação da comida E ó, tem as refeições Pra cada um Que tá separado Pesado Cada quadradinho desse é um animal Que vai receber A refeição Essa aqui é a refeição da humanária da tarde Aí eles atendem o que quiser Então a gente recebe A gente dá coco pra eles O que tem, né? Eles precisam ser laveiras O que tem As comidas, né? E o que a gente compra é banana Então esses alimentos Eles são limpos Minha água sanitária Aí eles são enxaguados E depois eles vão na cozinha A gente tem que fechar A gente tem que fechar Todas as pessoas são fechadas O que eles gostam Com cadeado, né? A gente tem que fechar Eles são bem espertos Eles aprendem rápido Se eles vieram a gente fazer Eles vão lá fazer Se eles tivessem acesso à sábio Eles abriam E vocês tem o que? Tem mais? Mais O Gil Meu, ele ficou todo perfeito Aqui não é lugar preferido Eles tem lugar preferido Eu vi no Instagram de vocês E eles tavam numa foto Tudo guardadinho Ah, era aquele cigatinho Sério? Aham E aqui a gente tem um Que é de outra subespécie Que não é bugio ruivo É bugio preto É o único que a gente Tem Ai, só encosta a foto Tem Ai, que lindo Esse é um macho preto De outra subespécie A pele dele é a mulher Mas o olho A gente faz o branco Não dá pra mim Vem, Tobi É meu opção Onde você quer carinho? Eu nem sei Esse é bugio preto Ele é a rotacaraia O outro é a rotaculha Então Já jogaram alguma coisa Em vocês De pegar Com a cor de jogar? Não Olha que lindo esse Ai Ah, essa é a Sol A Sol é a única Que é ruiva Que nem a gente Por exemplo Ela tem uma alteração Na pigmentação Na melanina Que produz cor de cabelo Então Ela é a única Pode ver a face dela Não é escura Tá um pouco diferente É claro Então tem uma alteração Muito genética Só que ela é ruiva De... Não Não é escura Com o sistema de suor Que eu te falei Porque é de dentro pra fora As células do pelo dela Não produzem Filimentos de suor Aí ela é como se fosse ruiva Um ser humano ruivo Como o cabelo Que a gente tem Isso Ele diz que o tapetinho Ficou tão bem Então meus amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham curtido Não se esquece de deixar aquele like Se inscrever aqui no canal E clicar no sininho da notificação Pra tu não perder nenhum vídeo Porque a gente está As rumo a 100 mil inscritos Então é isso aí Não se esquece Se tu vir de vídeo até o final Comenta hashtag macaco Que eu vou lá curtir teu comentário E gente Eu quis fazer esse vídeo lá no projeto Pra poder incentivar vocês A cuidarem dos animais E se você curtiu o vídeo Comenta aqui embaixo Tá bom? Um beijão E tchau E aí E aí Obrigado.